Fala aí galera, aqui quem fala é o Thiago, trago mais um beijo pra vocês, e mano, jogando aqui com vocês Overkill Strike, uma coisa que eu já reparei aqui velho, peraí, mano, olha os... Não, 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 olha os olhos de... Eita, peraí, é bonita mesmo Olha isso aqui, faquinha de 300 Olha isso, cara, olha o meu Eu vou precisar de uma vez, me chico Eu vou precisar de uma vez, me chico E aí Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Ok, 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 vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Não. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Não abre. O que foi? Ok, vamos lá. 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 Ok. Ok, vamos lá. E aí, ó, pra cá. Meu Gordon. Nossa. O Gordon, o Gordon é chato. Ai. Não, gente, não, gente. Por que, meu gente? Por que? Por que? Nem te conheço. Tá doido? Tá doido, tio? Tem uns inscritos. Eles me fortalecem. Ô, ô, quem chamou vocês? Não, perguntei. Quem foi que chamou vocês? Onde é que eu achei esse elevador? Onde é que eu achei esse elevador? Deixa eu ver pra cá. Qual dos dois lados? Ah, aquele ali. É. Sou esperto. Vou usar esses goldinhos aqui. Tá louco? É esse aqui, né? Pronto. Ah, droga. O que ele tá chamando vocês, hein? Não, isso aqui já tá ficando chato, velho. Peraí, galera. Eu volto já já. Já voltei. Chegamos ao nosso destino. Então, galera. O vídeo é esse aqui. Muito curtinho. E se vocês quiserem... A outra história... Só vocês deixarem aí nos comentários. E... É isso. Até o próximo vídeo. E... Falou. E... 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 Tchau, tchau.